Esse é um pão da Iona Rothstein. Esse é outro pão da Iona Rothstein. E esse é mais um pão da Iona Rothstein. Um mais crocante que o outro. Um mais cheiroso que o outro. Um mais formidável que o outro. Ó só que delícia! Pra um padeiro, não tem cronômetro. É o olho. A gente tem que estar vivendo o agora. Que o pão é vivo. Que o pão dá os sinais, né? É quase uma conversa. Essa é a Rua Visconde da Graça. Uma bucólica e arborizada rua sem saída. No bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Contam por aí que uma grande colônia de micos. Se instalou nas árvores daqui de perto. Atraída por um misterioso cheiro. Que sai dessa simpática e acolhedora casa. Aqui fica o Empório Jardim. Um misto de padaria, café, bistrô e deli. Aberto pela Iona e suas duas amigas. Paula e Branca, em 2014. Quando a gente pensou na marca. No conceito dele por dentro. A gente queria exatamente esse meio termo. Um lugar que não fosse muito chique. Para as pessoas não ficarem sem graça. E também não fosse o que já existe. Atualmente, o Empório Jardim tem três unidades. A do Jardim Botânico. A da Gávea, que fica no icônico Instituto Moreira Salles. E a de Ipanema, pertinho da casa da Iona. O mais difícil é manter o padrão. E é por isso que a gente está todo dia presencialmente. Nas lojas a gente roda. A gente verifica. A gente conversa muito. A gente tenta... A gente traz a equipe, na verdade. Uma coisa que a gente fez foi sempre misturar. Quando vai abrir uma loja nova, a gente traz alguém que já trabalhava com a gente. para abrir a loja nova. E a gente vai nisso nunca criando uma coisa do zero. A gente sempre traz a raiz, sabe? É tipo o Levã que a gente alimenta aqui. É um cultivo diário. O Levã é o nosso filho. O Levã é a padaria que mora naquele balde. E a gente todo dia alimenta ele. Porque ele é a base de tudo. Esse aqui é um dos fornos do Empório Jardim. É dele que nascem os incríveis pães de fermentação natural da Iona. Toda manhã, saem diariamente dos fornos dos três jardins. O pão não é uma receita. Não é uma simples receita. Eles são diferentes. Todos eles a gente tem que escutar de uma forma. Tem que respeitar o tempo do pão. E é isso. E estar sempre focado naquele presente e momento. Porque o resultado depende disso. A relação da Iona com a panificação não é consequência do acaso. Podemos dizer que foi um processo de fermentação. Foi mal. Não consegui evitar. A minha avó cozinhava muito. E eu sempre, desde pequenininha, gostava de ficar na cozinha. Vendo ela preparar a comida. Eu gostava. Eu só lembro que eu nunca podia entrar muito. Porque senão eu vou me machucar. Vou, sei lá, vou atrapalhar. E tinha um biscoito de amanteigado. Que esse era o que eu podia fazer. E isso eu adorava. Na minha família chamam esse biscoito de biscoito Iona até hoje. Aqui vemos algumas fotos da Iona. Com vinte e poucos anos, Israel. Logo depois de jogar pro alto uma carreira na área de marketing e comunicação. E passar um período em Tel Aviv. Com a sua irmã, Tamara. Então eu fui pra lá pra estudar. Fazer um MBA. Fazer qualquer outra coisa. Não sabia qual profissão seguia. E foi estudando lá a língua. Me preparando pra viver lá. Que eu comecei a cozinhar. E resolvi fazer um curso de gastronomia. Foi lá que eu me encontrei. Porque foi a primeira cozinha que eu pude entrar. Porque quando eu era pequena eu não podia entrar. Depois desse rolê por Israel, Iona entrou no circuito e trabalhou em vários restaurantes. Mas foi no estrelado de Precatelã que ela conheceu a Paula. Eu saí do Precatelã pra abrir o Estúdice, que é o meu bar. E quando eu abri eu chamei a Iona. Pra trabalhar comigo. Pra ser minha subchefe. E eu no Estúdice comecei com uma filosofia de fazer pães e massas na casa todo dia. E todo dia eu fazia a mesma coisa e os pães saiam completamente diferentes. Pesava exatamente igual. Eu comecei a bater no mesmo tempo. E não consegui entender por quê. E um belo dia ela falou, então, tô indo embora pra Nova York. Eu falei, ah, meu Deus. Vou perder o meu braço direito. Eu falei, pra quê que você vai fazer o quê em Nova York? Ela falou, ah, é porque eu vou fazer um curso de pães, vou fazer uma coisa específica de panificação, blá, 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 blá. O pão me chamou. Eu me encantei com o fato dele ser vivo. A Iona voltou decidida a abrir o seu próprio negócio. Só não sabia que o seu telefone tocaria duas vezes. De um lado, a Paula, parceira de cozinha. Do outro, Branca, amiga da época de escola, da faculdade. Especialista em comunicação e negócios. Aí eu resolvi apresentar as duas. E aí a gente se encontrou algumas vezes, as três, que foi quando a gente começou a conversar do nosso sonho. E isso foi bem legal. Primeiro passo. Misturar água e farinha pra fazer autólise. Nesse processo, começa o desenvolvimento do glúten. Espera trinta minutos. Segundo passo. Incorporar o sal e o levain e começar a sovar a massa. E continua sovando. Sova mais um pouquinho. Descansa uma hora. Terceiro passo. Tirar o ar da massa para a segunda fermentação. Quarto passo. Modelar a massa e pôr na cestinha. Quinto passo. É a última fermentação. Esperar até dobrar de tamanho. Sexto e último passo. Colocar a massa no tabuleiro, dar o corte e jogar no forno. E agora seu pão tá pronto. Voltamos com a programação normal. O sistema de café da manhã do Empório Jardim é simples. Nada de cestas e cafés continentais. A ideia do café da manhã, quando a gente se juntou, era porque todo mundo viaja e gosta de tomar um café da manhã tarde. Então a gente quis abrir um lugar que o café da manhã era o dia inteiro. A gente tenta fazer com que no Empório possa agradar o cliente do jeito que ele quiser. O não combo nasceu disso, né? Essa folhinha. Ela vai receber na mesa só o que ela quer. Este é um belo fim de tarde na Praia de Ipanema. Já já, o pessoal tá batendo palma pro pôr do sol. E ali mais ao fundo, temos a Iona, meditando. Pra me sentir saudável, eu busco um equilíbrio. Quanto maior o nível de pressão e estresse que a gente tem, a gente tem que compensar com alguma coisa que te faz bem. Eu me alimento também de meditação e de esporte. Muito de meditação. E de estar em ambiente com um horizonte, assim, aberto. E é uma forma de liberar essa pressão toda. É um equilíbrio. Pra mim, são os dois lados da balança. Eu acho que o Empório dá certo porque ele tinha que ser assim. Com três mulheres, a seis mãos. E coincidentemente, a gente caminha junto com esse crescimento das mulheres na vida, fazendo coisas que antigamente você não imaginaria que seriam três mulheres sócios de um restaurante. E agora, Iona? Vamos? Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí